Oi gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de português com resolução de exercícios referentes à unidade 4, capítulo 1. Nós resolveremos a nossa C e estudaremos o adjetivo. Então, pegue seu material e fique atento à aula de hoje. Primeira questão da nossa C. singular ou plural. Os substantivos correspondentes estão em amarelo e os adjetivos estão flexionados já em vermelho. Vamos agora para a leitura do nosso texto, que é um trecho do livro O Velho e o Mar de Ernest Hemingway. O velho pescador era magro e seco e tinha a parte posterior do pescoço vincada de profundas rugas. As manchas escuras que os raios de sol produzem sempre nos mares tropicais, enchiam-lhe o rosto, estendendo-se ao longo dos braços e suas mãos estavam cobertas de cicatrizes fundas, causadas pela fricção das linhas ásperas, enganchadas em pesados e enormes peixes. Mas nenhuma destas cicatrizes eram recentes. Tudo que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar, alegres e indomáveis. Os nossos substantivos correspondentes são rugas, manchas, mares, mãos, cicatrizes, linhas, peixes e olhos. E os adjetivos que estão relacionados a esses substantivos devem acompanhá-los em gênero e número. Dois, identifique os adjetivos e indique se eles são uniformes ou biformes. Biformes possuem duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Já os uniformes possuem uma única forma para representar tanto o feminino quanto o masculino. A. As pessoas honestas vivem com dignidade. Eu posso dizer as pessoas honestas, os homens honestos. Temos uma forma para o feminino e outra para o masculino. Temos um adjetivo biforme. B. As crianças mostravam as carinhas alegres na festa. Alegres é uniforme. Eu vou dizer o menino alegre, a menina alegre. Os meninos alegres, as meninas alegres. Uma única forma para o masculino e o feminino. É um adjetivo uniforme. C. É recomendável tomar muito líquido em dias quentes. Ou líquido, como queira. Quente será um adjetivo uniforme. Dias quentes, noites quentes. Uma única forma para o masculino e para o feminino. D. Amigos sinceros são muito valiosos. Dias quentes, sinceros e valiosos. Dias quentes, são biformes. Dias quentes, tem uma forma para o feminino e outra para o masculino. Dias quentes, eu posso dizer amigos sinceros ou amigas sinceras. Amigos valiosos, amigas valiosas. Dias quentes, assistir a um filme muito interessante. Filme interessante, novela interessante, interessante é um adjetivo uniforme, tem uma única forma para feminino e para masculino. 3. Leia as frases abaixo, identifique as locuções adjetivas e indique os adjetivos correspondentes. A. Houve uma invasão de alunos na reitoria da Universidade de São Paulo. De alunos é a nossa locução adjetiva. Qual vai ser o nosso adjetivo correspondente? Dicente. B. A comida estava sem sabor. Sem sabor será a nossa locução adjetiva. Qual o adjetivo correspondente? Insípida. C. Ele tinha um problema de audição. De audição será a nossa locução adjetiva. O adjetivo correspondente é auditivo. D. Os trabalhadores recebem o pagamento do mês. Do mês é a nossa locução adjetiva. Mensal é o nosso adjetivo correspondente. E. A água da chuva invadiu as casas durante a madrugada. Da chuva é a nossa locução adjetiva. Pluvial é o nosso adjetivo correspondente. F. O estresse tem causado muitos problemas de coração. De coração é a nossa locução adjetiva. Cardíaco é o nosso adjetivo correspondente. G. As ondas do mar estavam fortes naquela manhã. Do mar é a nossa locução adjetiva. Marítimas é o nosso adjetivo correspondente. H. A menina tinha um olhar de anjo. De anjo, nossa locução adjetiva. Angelical, nosso adjetivo correspondente. I. Mesmo crescido, ele tinha um comportamento de criança. De criança, nossa locução adjetiva. Puerio ou infantil, nossos adjetivos correspondentes. J. Sentiam pelo sobrinho o amor de filho. De filho, nossa locução adjetiva. Filial, nosso adjetivo correspondente. K. As águas do rio correm para o mar. Do rio, nossa locução adjetiva. Fluviais, nosso adjetivo correspondente. L. Os raios de sol iluminavam o quarto. De sol, locução adjetiva. Solares, nosso adjetivo correspondente. 4. Escreva os adjetivos pátrios correspondentes aos locais informados. A. São Paulo, capital. Quem nasce em São Paulo, capital, é chamado de paulistano. B. Rio de Janeiro, estado. Quem nasce no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, melhor dizendo, é fluminense. C. Quem nasce no Espírito Santo, é chamado de capixaba ou Espírito Santense. D. Quem nasce em Brasília, capital do Brasil, é chamado de brasiliense ou candango. E. Quem nasce em Belém, na cidade de Belém, é chamado de belenense. C. Cidade de Belém, no Pará, capital do Pará. F. Quem nasce em Lisboa, é chamado de lisboeta, lisbonense, lisboês ou lisbonês. Eu acho mais bonito lisboeta. G. Quem nasce em Lima, capital do Peru, é chamado de limênio. H. Buenos Aires, capital da Argentina. Quem nasce lá, é chamado de portênio. Buenairense ou bonaerense. Eu prefiro portênio. I. Quem nasce na Guatemala, é chamado de guatemalteco. J. Quem nasce em Honduras, é chamado de hondurenho. K. Quem nasce na Nova Zelândia, é chamado de neozelandês. L. Quem nasce no Japão, é chamado de japonês, nipônico. 5. Indique o superlativo absoluto sintético de. Lembrando, para formar o grau superlativo absoluto sintético, nós fazemos o acréscimo do sufixo ao adjetivo correspondente. A. Pobre. Eu posso dizer paupérrimo ou pobríssimo. B. Amigo. Eu posso dizer amicíssimo ou amiguíssimo. C. Ágil. Eu posso dizer agílimo ou agilíssimo. D. Amável. Amabilíssimo. E. Bom. Eu posso dizer boníssimo ou ótimo. F. Confortável. Confortabilíssimo. G. Cruel. Crudelíssimo. H. Doce. Eu posso dizer docíssimo ou dulcíssimo. As duas formas são corretas. I. Fiel. Fidelíssimo. J. Frágil. Fragílimo ou fragilíssimo. K. Magro. Eu posso dizer magérrimo, macérrimo ou magríssimo. Geralmente, as pessoas dizem magérrimo. Vamos aqui para a nossa continuação da quinta questão. L. Mal. Eu posso dizer malíssimo ou péssimo. M. Sábio. Sapientíssimo. Vamos agora para a nossa última questão da nossa C. Sexta questão. Indique em que grau comparativo ou superlativo em suas flexões se encontra os adjetivos das frases abaixo. A. Horácio é tão competente quanto carismático. Eu marquei aqui as nossas fórmulas. Tão quanto. Indica o quê? Um comparativo de igualdade. Eu estou comparando duas características da mesma pessoa. Horácio é competente e também é carismático. B. Praia é mais atraente ao lazer do que campo. Mais do que. Nós temos um comparativo de superioridade. C. Santos é menor do que São Paulo. Nós temos um comparativo de inferioridade. Menor do que. Lembrando, menor é um comparativo irregular. Nós não dizemos mais pequeno e sim menor. D. Nelson Mandela foi o líder mais importante da África. A. O mais importante de determinado lugar ou grupo. Temos um superlativo relativo de superioridade. É. Mercúrio é o menor planeta do sistema solar. O menor de determinado lugar do sistema solar. Temos um superlativo relativo de inferioridade. Lembrando, a letra E é diferente da letra C. Na letra C, nós estamos comparando o tamanho de duas cidades. Na letra E, nós estamos comparando o tamanho de um planeta com relação a todo um grupo. A todo o sistema solar. F. Visitei o casarão antiquíssimo ou antiquíssimo. As duas pronúncias são aceitas, tá? Temos o quê? O adjetivo antigo com o acréscimo do sufixo íssimo. Temos um superlativo absoluto sintético. Acréscimo de sufixo. G. A bibliotecária foi demasiadamente gentil comigo. Demasiadamente é um advérbio de intensidade. Significa muito, excessivamente. E o nosso adjetivo gentil. Temos, então, o superlativo absoluto analítico. E assim, nós terminamos a nossa C. Eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. E até a nossa próxima aula. E até a próxima aula.